Pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana, tenho 45 anos e moro em Brasília. E dá só uma olhadinha onde eu tô. Olha só, tá vendo ali atrás? Um monte de fluido, tá bem ali atrás. Legal, né? Então, e essa viagem, eu pensei nela muito, pensei muito na minha vontade de conhecer o Japão. Há dois anos atrás, essa vontade foi mais forte, porque eu digo, saúde. E aí a gente se questiona, né? A gente pensou se acontece alguma coisa. Eu vou morrer sem conhecer o Japão? Ainda mais eu, que sou descendente de japonês. Poxa, é triste, né? Então, aí, nessa época, logo depois que eu terei ido tudo certo, tudo ótimo, eu comecei a me organizar pra fazer a viagem que seria a viagem da minha vida. E agora, depois de quase 20 dias aqui no Japão, posso dizer que de fato foi realmente a viagem da minha vida. É uma experiência fantástica. E eu tô aqui pra falar sobre a Marina. A Marina foi uma pessoa, uma peça-chave, uma peça fundamental na realização desse meu sonho. Ela me ajudou muito ao roteiro. Eu tinha interesse pela parte mais cultural, pelas cidades mais do interior. Meu filho, né? Eu tenho um filho adolescente, também tinha que casar os interesses dele. Queria vir na montanha-russa, queria conhecer os parques, enfim. E meu marido, que gosta de uma comidinha, gosta de experimentar coisas diferentes. Então, eu também tinha que conciliar o interesse dos demais. Afinal de contas, é uma viagem de família, uma viagem de férias. Mas a Marina foi importante não só pra fazer esse desenho pra mim, um desenho meu, né? Um roteiro personalizado. Eu não queria nada muito posteriorizado. Aquela coisa de sair correndo atrás do guia, com um bandeirinho. Eu falei, não, essa viagem pra mim, ela é completamente diferente. Ela tem um sentido diferente. É como se fosse um presente mesmo. E não podia ser nada assim tão prontinho, né? Tão comercial. Então, ela me ajudou a aumentar o roteiro e me ajudou também nos meus deslocamentos pelo Japão. Foram vários e eu confesso pra vocês que não é um país fácil, no sentido de que é muito diferente do que a gente tá acostumado. Embora seja perfeito, uma das coisas que mais me impressionou, de fato, foi o transporte. Mas ela me ajudou muito nesse desenho. É a melhor forma de ir, o melhor trem, o melhor custo-benefício. Então, fica aqui todo o meu agradecimento. Marina, obrigada. Eu espero voltar aqui nesse país lindo várias vezes, se Deus quiser. E espero contar com a ajuda de vocês de novo. Quem sabe a gente não vem junto ainda, né? Um beijo pra vocês, um ótimo ano e tudo de bom, viu? Ah, eu aqui, ó, vou só mostrar mais uma vez porque eu não resisto, né, gente? É bonito demais, viu? Outra coisa importante. Ela vai montar o roteiro pra vocês. E não só o roteiro. Pra quem gosta da cultura japonesa, é muito bacana vocês conhecerem os cursos que o pessoal oferece também. Acho que vale a pena investir. Ela pode te dar dicas de livros, dicas de filmes, pra você se acomodar um pouquinho mais antes de vir tacar. Daí você consegue realmente vivenciar um pouquinho dessa cultura tão bacana e tão especial. Um beijo pra vocês e até a próxima viagem.